Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Olivia e hoje nós vamos estudar. Tá preparado? Então roda a vinheta. Bom, vou explicar pra vocês o que eu estou estudando nesse momento, né? Seguinte, estou ensinando de provas. Na minha escola nós temos duas semanas de provas. No caso, semana passada teve três provas e nessa semana vão ter quatro. Então, amanhã vai ter uma prova, eu preciso estar estudando. E a prova de amanhã é ciências, então eu já comecei a estudar um pouquinho, porque eu esqueci de gravar aulas antes. Mas não é muita coisa também, ó, vamos falar pra vocês. Só de fazer essa página e essa. Ainda tem muita coisa mais, né? Tem um bimestre inteiro de conteúdo. Então vamos lá, vamos estudar e tentar tirar dessa prova aqui. Não acho que vai acontecer mesmo se eu estude muito. Mas tudo bem, vamos lá, né? Essa é a minha bancada, muito bem-vindos. E bora estudar, né? Que não é fácil, né? E bora estudar, né? E bora estudar, né? Vamos lá! Amém. 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 Então. Eu terminei. Na parte da entrega. De ser maneiroso. Então. Eu fiquei com essas duas folhas. Agora de manhã. Nem de manhã. Foi tipo. Meio dia ou durante. E agora com o que eu tenho compromisso. Eu só vou poder estudar. Quando eu voltar. Que é. Vai ser de noite. Então. Te vejo de noite. Adeio. Oi gente. Voltei. I sanitim. Tem de noite. Como podemos ver. E bora terminar de estudar. Terminar não. Estudar um pouquinho mais Porque terminar não vai dar Minha de manhã não vai ser contigo Estudar um pouquinho mais 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 Estudar um pouquinho mais